Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Vamos Jogar The Legends of Zelda Link to the Past, aqui para Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glenn Doerr, prazer em conhecer todos vocês que já me conhecem. Na verdade, vocês estão fazendo meu cabeçalho, porque de novo, é a questão da metanarrativa e... Aquecer minha voz é sempre bacana, porque isso evita problemas de eu acabar ficando rouco no meio do caminho. No episódio de hoje, eu na verdade vou regravar muita coisa. É, eu tava editando os vídeos de um pacotão que eu fiz, porque eu tava mega empolgado em jogar nesse jogo. Tipo, nossa, faz 10 anos que eu não jogo. Como esse jogo é bom, sabe? Eu estava me divertindo, mas eu não tava falando muita coisa, eu tava só... Eeeh, dungeon, legal. Não tá muito interessante pra assistir ou pra ouvir como podcast. Eu normalmente gosto de vídeos hoje em dia pra ouvir como podcast, podem ser Vamos Jogar Barra Let's Play ou não. Nossa, um soldado aqui? O que você tá fazendo tão longe de casa, cara? E... No episódio de hoje eu quero fazer duas DGs. Como eu disse, regravar, duas DGs e falar sobre assuntos mais interessantes da vida e do universo tudo mais. Como pois vamos meus gatinhos que estão dormindo aqui do meu lado, coisa mais fofa, meu Deus. Um tá deitado do lado do rodeador, às vezes ele desliga meu computador, muito obrigado, né? Oh, meu Deus, ele acabou de acordar, peraí. Oh, meu Deus. Oh, que coisinha mais fofa que você é. Como eu te amo. Ah, deixa ele ficar de boas, que ele tava com uma carinha de... Oi, são duas e vinte da manhã, por que que você tá me acordando? Por que você tá falando alto? Na verdade, eu tô falando num tom, ou pelo menos eu tô tentando falar num tom razoavelmente normal. É mais que gatos. Eles são muito bonitinhos, eles são muito amorosos. E um tá aqui dormindo na minha frente, do lado do meu monitor, atrás do meu roteador, né? E a outra tá dormindo na minha cadeira, né? Porque muito obrigado por roubar a minha cadeira todas as vezes. Mas é um amorzinho. Eles são... É que tá, gente. Eu não... Tipo, se vocês não têm condição ou não gostam de bichinhos, não adotem. É... Dá trabalho, às vezes dá merda, etc. Mas eles são as criaturas mais agradáveis da vida, saca? Muitas vezes fazem tudo valer a pena. São as coisas mais fofinhas. Tá me olhando com uma carinha agora de... Eu quero dormir. Enfim. No episódio de hoje, como eu disse, eu quero fazer duas DGs, eu quero fazer essa primeira e a do deserto. Porque essa primeira do deserto vai me permitir pegar o arco. Que eu vou ter uma forma de ataque muito mais eficiente do que a primeira espadinha. Que é um lixo. Foi mal. É... Eu normalmente não gosto de ficar falando mal de um jogo reclamando eternamente. Depende do jogo, na verdade. Tem jogos que é bom sofrer um pouquinho de hate de vez em quando. Ou só muito... Muito escracho. Saca? Mas no caso do A Link to the Past, eu acho que o começo dele é a pior parte do jogo. Minha nossa. Como essa primeira espada é um lixo de dano. É... Eu sempre usei uma escala muito tranquila de dano. Tipo... Espada 1. Então ela causa 1 de dano. Né? E número de hits. Normalmente eu usava pra contar as coisas. A Master Sword vai dar 2. Porque é Zelda. A gente sempre vai pegar uma Master Sword. Exceto se você está jogando Breath of the Wild. Que aí você pode ignorar completamente a Fee. Foda-se ela. Pau no cu dela. Ela merece um scratch. Puta que pariu. Skyward Sword é um saco. Aquele jogo é muito chato, gente. Foi mal. Eu zerei Skyward Sword ou só. E legal é que assim. Quem me emprestou a vida falou. Não, é um Zelda muito bom. Eu... Socorro. Me tira daqui. Ele é muito chato. Pra quem gosta. Sim, divirta-se. Mais poder pra você. Eu achei muito chato. É... O ruim aqui é qualitativo e completamente subjetivo. Ele é qualitativo para mim. Né? E também subjetivo porque é minha opinião. Eu só acho ele chato pra caralho. Mas enfim. Quem gosta, divirta-se. É... Continuando. Na questão de dano horrível. O arco vai me permitir dar um dano razoavelmente melhor. Ou pelo menos um dano à distância. Então o range vai ser... Ok. Né? Range é sempre uma coisa meio quebrada em jogos. Que você tem que saber bem como controlar. Ninguém gosta de um zoner. Exceto quando tá no seu time. Aí todo mundo gosta de um zoner. E também quando é um FPS. Aí, tipo... Tipo, o céu é limite, saca? Divirta-se. Faça a merda que você quiser com rangers absurdos. Né? E com danos igualmente absurdos. Ou não. Você pode fazer um boomer shooter que, tipo... Eles tinham um equilíbrio razoável. Na questão de diferença entre... As armas que eram hitscan, mas não davam tanto dano. As armas que davam muito dano, mas você tinha a trajetória de projétil. As armas que só tinham área de efeito. As armas que... Ok. Isso é hitscan. Isso é quebrado. Mas você tem pouca munição. Todo jogo, se ele for... Meio óbvio, né? O que eu vou falar. Mas todo jogo, se ele for balanceado corretamente. Ele se torna bastante divertido. A menos que o jogo seja um completo clusterfuck. Não tem... Não tem o que salva. Né? Tipo, eco. Não, mentira. Eco tem o que salva. É divertidamente engraçado. Apesar de que... Eu continuo tendo vários problemas com aquele jogo. É mais aquilo que eu vivo falando de... Eu não acredito como esse jogo foi feito. Saca? Aí. A unha foi liberdade criativa absoluta que deram para o Edge Anunziata. Acho que foi a pior coisa que deram pra ele. Ou que ele conseguiu, saca? Às vezes ter um editor... Pode ser uma coisa muito positiva pra todas as pessoas envolvidas e pro produto final. Mas, tirando a minha opinião. Parabéns pra ele, eu acho. Bom, eu peguei a chave grande. Agora é só terminar a DG, basicamente. Eu tenho o mapa. Eu tenho a bússola. Só preciso da minha arma letal de destruição em massa. Acá, um arco. E... O que mais? Matar o chefe, né? Matar o chefe é legal, é bacana, é bonitinho. Taca vaso. É uma coisa que eu nunca... Vocês vão me ver falando muito sobre este ponto específico da jogatina. Eu adoro tacar vaso no bicho. E, tipo, causar um dano absurdo. Porque, um, a espada é uma merda. Dois, é muito legal. Eu, tipo, mas porra, é só um vaso. Não ligo. Eu te mato mesmo assim. Se fode aí, nerdão. Ah, felicidade. Eu sou um índice nesse ponto. Vaso! Enfim. Tem um assunto que eu não terminei no primeiro episódio. E que eu pensei, nossa, é verdade. Eu achei que eu tinha terminado de falar a esse respeito. Mas, meh. É uma coisa bastante interessante sobre a Idade Média. A questão de proliferação de doenças. Mas, a Idade Média tinha a seguinte questão. Tipo, a galera normalmente evitava doenças. Eu poderia ter morrido aqui nesse processo. Eu ainda posso morrer nesse processo. Isso pode dar muita merda, mas... YOLO. Que é o seguinte. Como eles não tinham, obviamente, uma química ou... Alguns processos manufatureiros muito avançados. Ou muito... Bem desenvolvidos. Para garantir que a saúde fosse preservada de maneira... A ter poucos efeitos colaterais, né? Ou... A menor quantia de efeitos colaterais quanto possível. É... Doenças era pretty big deal no negócio. E tem que lembrar o seguinte. Quando você está falando de doenças na Idade Média. Você está falando de pessoas que também não tem condição necessariamente de parar o seu trabalho. Para poder descansar durante bastante tempo. Normalmente... Famílias iam tentar fazer com que a pessoa descansasse. Etc e tal. Para evitar que ela morresse e perdesse um membro. Mas tem que lembrar que a taxa de mortalidade infantil era uma merda. E várias outras tretas. Também a questão da comida. Como você não tem processos agropecuários muito bons ou eficientes. Que os nossos hoje são bastante. Apesar de que... A gente destruiu boa parte do planeta fazendo isso. E continua destruindo, né? Porque as pessoas precisam comer. Mas não só isso. As pessoas precisam lucrar. Mas talvez seja conversa de macro política para outro dia. Você precisa continuar trabalhando consistentemente para ter a mesma quantidade de comida que a gente tem hoje. Com alguns processos razoalmente tranquilos, saca? Então, você fica... Puts, quem não trabalha não come. E você precisa de comida para poder se recuperar. Então, assim. Uma doença, mesmo que seja uma coisa simples. Pode ser a diferença entre a sua vida e a sua morte. Como, então, eles ficavam de olho e evitavam algumas doenças ou alguns possíveis problemas. Simples. Você se afasta de tudo que pode te trazer problemas óbvios, né? Podridão em geral. E... A crença de que algumas coisas realmente trazem malefícios graves à saúde. Por exemplo, eu posso até pegar... A fermento. O processo de fermentação é basicamente bactérias, né? Mas, assim. Eu posso deixar pão fermentar. Porque eu faço isso consistentemente e não morro. Mas eu não vou deixar o pão apodrecer e comer aquele bagulho embolorado, saca? Porque, muito provavelmente, a pessoa ou a família ia tentar terminar com a quantidade de comida o mais cedo possível. E, segundo, porque algumas coisas eles iam simplesmente não comer, a menos que, ok, a fome está forçando... Tipo, a escassez é tanta que forçou a sua mão. E aí, normalmente, eles mascaravam muitas coisas com temperos ou outras coisas que eles acreditavam que limpava determinado... Terminado alimento ou determinada peça de carne, normalmente, que era o que eles mais tinham problema em conservar, que é o que mais rápido apodrece, além de frutas. Mas frutas, tipo, vegetais, é... Pegou, consome. Ou então, faça conservantes pra caralho com o que você tem. Por exemplo, geleias, etc e tal. Os caras eram bons nisso. Então, assim, tudo que é podre, você foge. Miasma é basicamente um ar podre. Então, se você tem mau hálito, você está podre. Então, você pode espalhar doenças. Como você evita mau hálito e miasma? Simples, você escova os dentes. Mas, homem, eles tinham escovas e pastas de dentes na Idade Média? Não. O que eles tinham, então, pra poder evitar a treta do miasma? Principalmente porque miasma... O mau hálito, ele... Não é uma coisa que vem dos nossos dentes. Ele vem da nossa língua. Né... É que tá. Se eu chamar de flora, eu estou admitindo que a bactéria é um vegetal. Mas, se eu chamar de fauna, eu estou virando e falando que eles são animais razoavelmente... Conscientes. Mas, eu vou com flora, porque é o que a gente tem de flora intestinal. Bom, deixa eu falar primeiro com o Saraj Hasla. Aí, eu termino isso aqui. Aí, ele vai virar e falar, ok, você vai procurar a espada que destrói mal. Aí, você precisa dos pingentes. Vai fazer o teste dos pingentes. Tá, cala a boca, Saraj Hasla. Me dá logo as botas pra eu poder correr nessa merda. É só isso que eu quero. Cala a boca e me dá o item. Sou arrombado. Tá, e um item que vai te ajudar é estar escondido no Lago Ilha. Eu vou deixar pra fazer no terceiro episódio, que no terceiro episódio eu vou fazer só sidequests. É uma coisa que eu já tinha planejado quando... Não planejado... Tipo... Não, este episódio vai ser assim porque eu vou falar disso. Não, não. Muita coisa eu não improviso. Que deixa até bastante natural. É... Mas, no terceiro episódio, eu já tinha feito no pacotão. Ok. Esse episódio eu vou... Pensei... É bom fazer sidequests porque eu tenho bastante coisa aberta. Enfim, o miasma. Antes que eu esqueça de novo sobre isso. É... Como você escova os dentes? Sempre que você pega um graveto. Que seja razoavelmente macio. Ou que seja um galinho verde. Você mastiga ele. Vai mastigando, 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 mastigando. Até que ele solta todas as fibras. E as fibras você vai... Passa nos seus dentes. E com isso você consegue escovar os dentes. Ah, mas... E se essas fibras forem muito macias? A escova de dentes, ela funciona por causa de um processo abrasivo. Né? Mesmo sem pasta, você pode fazer uma escovação de dente porca. Que sempre vale mais a pena do que você não escovar os dentes. Qualquer escovação de dente de 20 segundos é melhor que nenhuma escovação, gente. Escova em seus dentes. Proteja é algo que pode ser muito caro. Que pode te ajudar muitos problemas e muita dor. Mas enfim. Alcio, vamos salvar a mão das casas com o Pelé. Não, foda-se ele. Nunca gostei do Pelé porque eu nunca gostei do futebol. Oi, dá pra você terminar logo o negócio sobre miasma? Dá pra terminar o negócio sobre miasma. Obrigado por me travar, Owen. Tipo, Owen, Owen. Enfim. Se a fibra, ela for macia demais. E você não conseguir fazer a emoção mecânica? Você usa sal. Como assim sal? Bom, usava-se sal e extração de sal pra muita coisa. Sal sempre foi um negócio importante pra humanidade. Porque é a coisa que você pode usar como conservante. E é uma coisa que você pode dar sabor a comidas que, de certa ou outra forma, ficariam intragáveis. A culinária, ela nasceu muito de necessidade. Mas também de... Depois ela começou a virar uma coisa de sabor. Deixa eu só falar com esse velhinho porque agora você não me engana na minha cor. Ah, eu sou a Guiná. Eu sinto que algo está acontecendo. Tá a palma no seu cu. Ah, nossa, é verdade. Eu tenho que pegar o último dólar. Eu esqueci. Ah, fuck my life. Foi mal, gente. Vocês vão me acompanhar até lá. Enquanto isso, eu continuo falando sobre miasma. Você usa sal. Porque sal, se você pegar sal grosso e moer em algum pilão, ele vai ficar ainda em partículas razoavelmente grossas. Ele não vai ficar igual ao nosso sal de saleira. E ele vai ser abrasivo suficiente pra você usar como ferramenta de remoção mecânica. Se você passar também na língua, você consegue tirar boa parte do miasma. E com isso você resolve o seu problema de mau hálito. Pelo menos temporariamente. Nossas escovas e pastas de dente ainda são melhores do que as coisas que haviam na Idade Média. Mas é melhor alguma coisa do que nada. De novo, é melhor você escovar os dentes por 20 segundos do que você não escovar. É melhor você escovar os dentes sem fio dental do que você não escovar. Saca? Você tem aquela... Ai não, mas uma escovação tem que ser perfeita. Bullshit. Faça o mínimo. O mínimo já é muito. Já ajuda. Ah, eu fui pelo lado errado. Maldito mapa. Outra coisa. Se você estava mastigando um graveto. Se você não tirasse a camada de casca do graveto. Ele servia também como uma ferramenta de remoção mecânica. Porque você está mastigando aquilo e passando aquilo pelos seus dentes. A casca ela vai servir como uma forma de lixo. Um pequeno abrasivo. Pra você tirar tártaro ou algumas coisas leves, saca? Eu ainda prefiro dentistas de hoje, modernos, porque tem ultrassom, tem sais adequados, tem tratamento de canal, tem anestesia, tem obturações, tem amálgamas, tem luzes que a pessoa pode usar pra enxergar aqui. Detalhe, a luz da cadeira do dentista, pra quem vai, pra quem não sabe, é uma lâmpada de farol de carro. É muito legal. Se você é um dentista que está começando o seu trabalho, não compre necessariamente seus equipamentos em lojas de dentista. Eles vão te meter a faca, virando e falando, ah, é uma lâmpada de R$300. Não, vá pra uma loja e vir e fala, olha, eu quero uma lâmpada. Só tenha certeza do modelo, tá? Pega a lâmpada da sua cadeira, leva lá pra loja de peças de automóvel e vir e fala, eu quero uma lâmpada dessa. O cara vai falar, tá, R$15,00. Né, esse preço pode subir, óbvio, porque inflação e várias outras tretas. Ou, às vezes, é bem mais caro, porque quer ou não, é de um farol de um carro. Isso costuma ser mais caro. Né, mas você, uau, eu não paguei R$300,00. Então, tá aí uma dica para todos que estão começando a profissão. É, comprem suas peças adequadamente em loja de carro, porque você provavelmente vai precisar. Muita coisa da cadeira é, tipo, usada em automóveis. É engraçado isso. Enfim, temos amálgamas, temos obturações, temos uma série de procedimentos também, cirurgia, tem anestesia, tem uma caralhada de coisa que vai impedir que você tenha uma dor e sofrimento horrível. Né, você não precisa pedir para um ferreiro virar e falar, arranca esta porra, porque é a única solução que eu tenho para uma dor maldita e insana que eu estou sentindo. O dentista vai virar e fala, não, não, tem como resolver isso aí razoavelmente fácil, saca? Só que escova a porra dos seus dentes para tentar preservar isso. Então, lembre-se, crianças, vamos combater as caries. Né, e vamos mandar o Pelé tomar no cu, porque eu odeio futebol. Tá, aí o link reza. É verdade, tinha que ter apertado A. O link basicamente reza para, tipo, abre esta porra, por favor. E é basicamente isso. Miasma. Evitem miasma. Miasma não é legal. Não é só aquela questão de você vai ficar com bafo de aula e isso é um problema para todas as outras pessoas. Isso é uma questão que vai num razoável ponto instintivo do ser humano. Tipo, ok, ele está... O problema do mal-hálito não é só mal-hálito. É que se você pensar num nível animal e instintivo, você pode até pensar, essa pessoa está apodrecendo, fodeu. Ela vai ser um vetor de doenças e eu vou morrer no processo. É por isso que muita gente não gosta de outras pessoas de mal-hálito. Não é só, tipo, isso é incômodo pra cacete pra beijar ou falar outras merdas. É porque num nível instintivo você pensa que você pode morrer. O que é muito legal. Tanatologia. Explicando mais coisas sobre a vida. Explicando mais merdas que... Puts, essa sala não tinha nada. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, eu esqueci que essa sala não tinha porra nenhuma de útil. Só um monte de inimigo que quer meu cu. Sai, vocês não vão levar meu brioco. E, tipo, você não ganha absolutamente nada nela. Eu tinha esquecido disso. É que eu ainda não peguei o mapa nem a bússola, né? Ah, detalhe. Algumas coisas nesse jogo você pode simplesmente ignorar. Você não precisa de determinados itens pra poder virar e falar... Ah, não. Eu tenho que fechar essa DG. Eu preciso de item tal. Não, você não precisa. Foda-se. Você pode passar muito bem sem o mapa e sem a maior parte das coisas. Você só precisa da chave grande do item. Acabou. O resto segue. Você vai acabar pegando algumas coisas pra tabela, saca? Só isso. É... Teve muita, muita DG que eu já terminei nesse jogo. Tipo... Qual é o mínimo que eu posso fazer? E o mínimo que eu posso fazer é justamente isso. Ah... Pegue o item e a chave grande, porque senão você não vai pra sala do chefe. E o item porque... Na verdade, dá pra terminar até algumas DGs sem o item. Por exemplo, a DG 5 do Dark World você pode terminar completamente sem o item e ninguém liga. Mas é um puta do item bom. Então, não sei porque você faria isso, saca? Você, cara, espectador da DG... Cara, espectador da DG clássico. Eu tava pensando no negócio meio Galvão Bueno. Só que aí eu pensei... Não, ninguém merece isso. Ninguém merece uma merda assim. E eu não tenho a chave. É... Eu esqueci onde tá a chave. Agora... Eu joguei isso faz nem uma semana direito. Hum... Memória. Tá. É... Tem uma sala aqui. Eu vou nela, porque... Essa sala eu lembro que tem alguma coisa, de fato. Ah, essa sala tem uma chave. Que eu preciso. Chave! E aí eu preciso... E nesta... Deixa eu ver... É, eu não consigo colocar meu mouse com o cursor. Mas eu preciso ir pra... A extrema direita. Ou lá do leste da DG. Caso você seja um geógrafo chato, tipo... Não tem parte de cima do mapa. Tem sim, porra. É uma representação 2D. Pau no seu cu que você é um... Geógrafo. Eu não ligo. Foi mal. É a parte de cima do mapa. Não! É o norte! Deixa de ser chato. É a parte de cima do mapa. É a porra de uma representação no papel. Se a gente tivesse em campo, eu falaria norte. Porque eu estaria em campo e provavelmente fazendo alguma coisa mais importante com a caralha da minha vida. Tipo, sobrevivendo. Ou camping mesmo. Que isso... Camping dependendo é divertido. Às vezes é só uma bosta. Né? Quase sempre é só uma bosta. Porque, tipo... Você tem que ir com alguém que não... Que sabe o que tá fazendo se você não sabe o que você tá fazendo. Se você não sabe o que você tá fazendo, pode ser uma das piores experiências da sua vida. Mas, ainda assim, é engraçado. Mesmo assim, você se foge. Mas, ok. Isso fica com experiência. Eu não vou mais fazer. Ou vou. Né? Tipo, eu vou ficar bom nisso. Eu vou sobreviver na selva. Eu vou beber meu próprio mijo igual Bear Grylls. Aí, tipo... Isso é meio nojento e desnecessário. Mas, ok. O que você quiser como fetiche, cara. Tipo... Só não me inclua nessa. Enfim, essa parte não tem nada. Mas eu queria mostrar que ela tem absolutamente nada. Porque eu gosto de falar sobre coisas sem importância. Afinal, eu estou julgando Zelda. Yes! Mas, Zoe, eu gosto dessa série. Eu também, mas ela é completamente inútil. As histórias normalmente são uma merda. É só o jogo que é muito bom. Então, tipo... Não vamos... Não vamos nos enganar. Nós estamos, tipo... Nos divertindo com uma coisa que... Ok, não vale muita coisa, mas é legal. Que é a maior parte da vida, saca? O universo do marido. Tipo, a gente está se enganando com coisas que podem parecer meio monótonas. Mas é legal mesmo assim. É por isso que... Talvez... Talvez... Não é a minha intenção. Talvez sou meio machista. Mas é porque eu também não sei como as mulheres funcionam. Nesse ponto em específico. Mas é por isso que homens têm tantos brinquedos. Muitos deles idiotas. Oi, no que você está falando com brinquedos idiotas? Car vários hobbies completamente burros e perigosos. Tipo, homens... Eu preciso me divertir de alguma forma e dar sentido à minha vida. Ok, pulo de bug jump. Isso com certeza vai dar bom, né? Aí ele... Legal, adrenalina. Mulher normalmente tende a fazer menos merda. É aquela velha história de... Ai, nossa, mas por que homem morre tão cedo? Aí eu... Por que será, né? Será que é porque você decidiu fazer merdas absurdas com a sua vida? Pra tentar preencher um vazio existencial que te assola? É... Normalmente é por isso. Eu adoro essa multa. É muito merda. Bom, eu peguei a quinta peça de coração, se eu não me engano. Eu deixo pra pegar mais peças no próximo episódio. Ah, é... Eu não peguei a... Tá, eu esqueci que eu não peguei o item do calabouço. Ou eu peguei o item do calabouço? Eu peguei o item e eu nem percebi porque eu estava muito mais ocupado falando sobre coisas que não importam. Vou tentar preencher o nosso vazio existencial que não é tão vazio assim. É, eu não peguei o item. Tá, onde... Bom, e ele tem uma Fairy Fountain. Eu sempre posso voltar pra ela. Ah tá, o baú gigante tá ali. Onde está um bloco retangular vermelho marcado. Parabéns, zoem, por não saber ler mapas. Viu? Você fica zoando os cartógrafos dizendo que é a parte de cima do mapa? Sendo que você não sabe ler um. Não, eu estava zoando os geógrafos. Os cartógrafos eu respeito porque eles fazem alguma coisa... Ou pelo menos eles faziam, né? Hoje em dia é meio difícil um cartógrafo ter um trabalho, eu acho. Se tiver algum cartógrafo na plateia como espectador assim, tipo... Não sei se tem trabalho, como é que funciona, saca? Como é que é o mercado de cartografia? Porque eu acho que hoje em dia, com GPS e uma caralhada de coisa, você não precisa muito de alguém que vá fazer mapas. Você vai precisar talvez de uma pessoa só específica, mas você vai ter tantos programas de computador auxiliares que... Meio que aquela coisa clássica do tipo, olha como é bonito a cartografia, né? Várias representações e olha só como este mapa eu coloquei vários efeitos e coisas legais porque nós achávamos que haviam monstros marinhos e a terra era quadrada. Olha só como eu fazia uma obra de arte no mapa. É, esse tempo já passou há muito tempo. As pessoas hoje usem telefones pra falar... Do que você está falando, seu maníaco? Nada, eu só estou tentando manter minha plateia entretida. É a forma que eu tenho de elaborar uma narrativa e fazer as pessoas pensarem que... Caralho, olha o que ele está falando, é interessante. Isso é uma técnica que, narrativamente, se você... Olha, não vou entrar na parte filosófica a respeito disso, tá? Porque isso era uma escola própria e tem muito mais profundidade do que eu vou vir a falar. Mas, a sofismo funciona por um motivo e se você fizer um pouco de sensacionalismo que derivou do sofismo, você consegue chegar muito longe com algumas informações razoavelmente irrelevantes. E as pessoas vão vir lá e pensar, nossa, olha como ele é esperto. Ele está falando com coisas difíceis. É, mas na verdade você vê que, tipo, ele não está falando nada com nada. Ele só está tentando matar meu tempo. Como eu estou fazendo para puro entretenimento e não espero que as pessoas levem muito a sério o que eu falo, exceto a parte sobre miasma e idade média, porque isso é mega ultra interessante. Eu acho que está tudo bem, né? Mas, se for outras coisas, tipo, bandeiras e ideologias políticas, aí a gente começa a ficar mais complicado. Entra aí alguns dilemas morais e éticos muito mais problemáticos do que simplesmente alguém usando entonações diferentes. Cadê a porra da chave? Ah, está aqui. Para poder conseguir uma cisada de vez em quando, saca? Então, é. Ah, eu tenho cura. Tenho. Eu preciso das minhas flechas. Flecha. 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 Ok, está morto. Mais flechas. Mais flechas. No episódio seguinte eu vou passar, porque eu vou gastar muita grana. Eu vou passar muito tempo falando com uma fada. Só para poder virar, tipo, um pequeno exército. Vai ser divertido. Eu perdi minha linha de raciocínio. Porque eu estava pensando na fada e nas tretas que eu vou ter no episódio 3. Eu estava falando sobre sofismo e técnicas narrativas para poder prender a atenção das pessoas. E que sofismo é uma delas. Eu não estou falando da escola filosófica, porque tinha algumas coisas muito mais profundas. A maior parte dos filósofos vai explicar como se fosse algo mega importante. Ou algo que... Não, os gregos tinham argumentos muito fodas e blá blá blá. Cara, não sei. Para todo mundo que estudar filosofia ou quiser estudar filosofia, eu não acho que você precise fazer uma faculdade sobre isso. Você pode ler muita coisa e se divertir a respeito. Mas o conselho que eu dou para todo mundo que vai estudar essa área é, gente, filósofos, quase sempre, você pode associá-los não a grandes pensadores, mas a shitposters. Tipo, se você virar e pensar, não, esse cara está fazendo shitposter. É. Basicamente, eles eram shitposters antigos, saca? Funcionava. Funciona ainda. Tipo, tem muito shitposter que fala coisa mais interessante do que muito filósofo moderno vai virar e falar sobre a situação social, econômica e filosófica, sobre o porquê nossa tecnologia está avançando. Cara, com certeza vai ter um shitposter que ele vai virar e resumir em uma frase com alguma coisa, alguma máxima, alguma afirmação muito mais pungente do que qualquer tratado filosófico que você vai ver. Então, assim, para todo mundo que gostar de filosofia, cara, leia com um saco de sal do seu lado, saca? Compre aquele sal... Sais... Sals... Ótimo uso de plural e parabéns, hoje você pegou essa gramática. Aí eu uso a do Bechara. É porque a única gramática que eu tenho eu não vou comprar outra. Enfim, tirando o humor autodepreciativo de novo e bullshit. Compre aquele Sais para gado, porque aqueles Sais são muito bons e eles vêm um pacotão gigante de 30 quilos. E tenha ele do seu lado. Antes de... De ler algumas coisas sobre filosofia. Ah, é detalhe. Compre um saco de sal de 30 quilos é uma metáfora, tá? Não compre um saco de 30 quilos, um saco de sal de 30 quilos, porque essas porras normalmente são caras. E se você vier me encher o saco dizendo... É, eu comprei um saco de sal de 30 quilos. Gastei. Peraí, quanto que custa essa merda? Eu quero descobrir agora. Minha curiosidade fala mais alto. Ó, eu ia chutar próximo de 300 reais. Tipo, 10 reais cada quilo de sal. E eu estava certo. Eu estou vendo aqui um núcleo, tipo, de Sais para bovinos. Saco com 25 quilos. 285 reais. Tem um saco aqui de 30 quilos por 352. Ó, tem uma oferta aqui do caralho. Sal mineral com 30 quilos. Mais 600 gramas de antiparasitário. 350. Não me encha o saco se vocês gastarem 350 reais em saco antiparasitário. Se você é um gado, o problema é seu. Não o meu. Tá? Enfim. É, eu vou até a casa... Ah, perdão. Eu bati no meu microfone sem querer. Ah, eu vou até a casa do Link que eu vou usar lá como ponto de referência para... Para o episódio 3. Vai ser mais interessante. E... Como eu disse. O problema é seu se você comprar o saco de Sais, tá? Eu não quero saber. Não me enche o saco. A culpa não é minha. Se você decide pegar péssimos conselhos ou entender tudo da maneira literal. Agora eu vou ser justo. Calma que eu vou ser justo. Algumas pessoas que não conseguem entender sarcasmo e ironia. Para essas pessoas... Não compre um saco de sal de 30 quilos. É uma metáfora. É uma forma de linguagem. Para as pessoas que conseguem, o problema é seu. Ah, eu adoro a vida. É tão legal. E não, eu não... Não é nada contra ninguém especificamente. Eu não estou pensando em nenhum alvo em específico. É só, tipo... Oi, você está fazendo shitpost? Estou. Né? Por isso que algumas pessoas acham que eu sou filósofo. É isso aí, gente. Falou-se. Até o próximo episódio. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.